A iera corta indica a sentença de caso de um grupo de presos que será de um bloco 6 que entra em um caso contra o governo. A data de um grupo de Jesus presos entre na Geres Jota e também pastor Orlando Valentim sentando no castigo de um bloco 6, de incêndio de correção, corso ou na Coralsperg e preso na terceira padrão de sistema de violência que tem em um bloco 6 e também com uma não adequada das circunstâncias na ronda de uma detenção. Basta em um ano qual está contra o direito humano. Depois de evaluar o que é preso na terceira padrão e também defesa da parte do governo, corta e na decisão que é preso na sua petição não te guardo agora e que não pode substância e punta na terceira padrão.